Polêmica no ar, porque mais um famoso se irritou com um fã e foi extremamente grosseiro. Depois da Joelma ter negado aquela foto, surgiu outra polêmica. Agora, com o rei da música, Roberto Carlos, até ele se estressou, por que será que aconteceu isso? Bom, o Roberto Carlos estava ali em um show, estava cantando a sua famosa música, né? Como é grande o meu amor por você. E aí, meus amigos, de repente ele manda um fã ou uma fã calar a boca porro. Vocês conseguem aí decifrar pela linguagem dele. Vou rodar esse trechinho. Bom, nem precisa ser um especialista em leitura labial pra perceber o que ele falou. Cala a boca, pô! E aí fica bem claro que tinha alguém provocando o Roberto Carlos ali na plateia. O que será que essa pessoa falou pra irritar o rei dessa forma? Claro que a notícia repercutiu por todos os portais. E aí o assessor de imprensa do Roberto Carlos entrou em contato com o G1 para explicar a situação. Mas nem o Roberto Carlos quis se pronunciar sobre o assunto. No caso, o assessor explicou o que ele acha que aconteceu, o que ele viu ali, mais ou menos. Ele explica que o rei Roberto Carlos ficou totalmente desconcentrado após dezenas de fãs terem se levantado de suas cadeiras. E ficado ali na frente do palco. Houve uma aglomeração ali na frente do Roberto Carlos. Mas o show do Roberto é diferente. Não é show de qualquer artista, não. É aquele show com cadeiras, com mesas, em que as pessoas ficam comportadas, sentadas. De repente, o Roberto iria cantar um sucesso. Todo mundo se levantou, quis ir lá na frente dele. Teve um falatório e aí ele mandou alguém calar a boca. O assessor se pronunciou sobre o momento em específico. Você vê que tem um falatório. Um cara fala alguma coisa e ele tentando cantar, mas ele não consegue. Está atrapalhando ele. Ou seja, alguém estava atrapalhando ali o Roberto Carlos. Ele realmente se irritou, ele não gostou da situação e decidiu mandar a pessoa fechar a boca. Afinal de contas, você achou que foi grosseria do rei ou ele está certo? Bom pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com outras informações. Até uma próxima e tchau! Tchau! Tchau!